Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. E se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdência, imobiliário, questões sobre empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós. O nosso telefone, nosso WhatsApp, aparece na tela, que é o 51-985-946-773. E o nosso e-mail é consumidorempauta.tv.com.br. E o nosso assunto de hoje é direito do trabalho. Estamos aqui com o doutor Diego Paim, especialista no tema, sabe quase tudo ou tudo sobre o tema. Um pouquinho, né, João? A gente tem que manter o estudo em dia sempre, né? Ah, sempre. Porque muda muita coisa, né? Mas eu digo, a gente sempre está aprendendo. E o direito do trabalho, em especial, não que seja melhor que as outras matérias, né? Mas é uma matéria, é um ramo do direito que se atualiza muito, né? Sofre muitas constâncias. Eu brinco com o pessoal que eu me formei em 2014. E aí comecei a advogar já na virada do ano ali, em 2015. E desde então, todos os meses tinha mudança na legislação, teve reforma trabalhista, teve pandemia. Então, eu nunca parei de estudar um segundo sequer. Aliás, o pessoal que nos assiste, que está para se formar na faculdade, né? E está se achando que vai parar de estudar depois que terminar, sinto dizer que não é bem assim. Vai ter que continuar estudando para se manter atualizado, porque o mundo muda muito, né? E tem que estar constantemente se atualizando. Com certeza. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta do dia, do telespectador Ivan. Ivan, ele fala o seguinte, eu tenho 52 anos e fui demitido à empresa onde trabalhava há 15 anos e faltando seis meses para completar os 35 anos de contribuição. Sempre ouvi dizer que quando, faltando um ano para o empregado se aposentar, não poderia ser demitido. Isso é verdade? E coloque um elogio que adora o programa. Muito obrigado pela palavra, pelas palavras. Ivan, obrigado pela participação, pelo elogio. João, é o sonho de quase todo trabalhador brasileiro se aposentar um dia, né? Está, e ele está ali na próxima, né? Está próximo. Imagina a seguinte situação. O trabalhador está com seus 50 e poucos anos, 60, perto de se aposentar, com bastante tempo de contribuição, trabalha bastante tempo naquela empresa. E é, faltando um pouquinho de tempo para se aposentar, é surpreendido com uma dispensa. Olha que frustrante isso, né? E o nosso querido Ivan fez a pergunta, o que ele está se referindo é sobre a estabilidade pré-aposentadoria. É todo mundo que tem? Não, infelizmente não, João. Depende da categoria, porque a estabilidade pré-aposentadoria é um direito que ele é previsto nas normas coletivas, ou seja, o sindicato tem que conquistar esse direito negociando com o sindicato patronal. Então, algumas categorias têm a estabilidade pré-aposentadoria. Como é que ela funciona, João? Para o Ivan e para os demais telespectadores entenderem. Normalmente, é previsto ali que no período antecedente de aposentadoria, que a pessoa adquire o direito de se aposentar, de 12 meses até 36 meses, normalmente, a pessoa não pode ser desligada da empresa sem justa causa. Então, ela adquire uma certa estabilidade. Então, quando faltar ali entre 12 e 36 meses, dependendo da categoria, ele vai adquirir a estabilidade. Então, não é uma regra da CLT isso? Não, não. É uma regra geral da CLT. Eu pensei que fosse. É uma norma específica de algumas categorias. Então, tem esse prazo, que vai normalmente de 12 a 36 meses de estabilidade, antes de se aposentar, né? E, normalmente, as normas coletivas exigem que a pessoa tenha de 3 a 10 anos naquela empresa. Pede um período. Pede um período que a pessoa tenha trabalhado bastante tempo naquela empresa. E, ainda, João, algumas normas preveem que o trabalhador, quando completar esse período, ó, agora faltam 12 meses para me aposentar, eu preciso tirar um extrato lá do NSS e comunicar ao empregador. Ó, está faltando. Tem que dar ciência para o empregador. Olha, falta tanto tempo para me aposentar e, conforme a norma coletiva da minha categoria, que eu já pesquisei lá, eu tenho direito a uma estabilidade no período pré-aposentadoria. Então, cumprindo todos os requisitos, o empregado, ele não pode ser dispensado. Porque eu fico pensando, assim, que a pessoa está para se aposentar, né? E, vamos supor aí, ele está com 52 anos. Já o grau, a condição de conseguir um novo emprego já fica um pouco mais difícil quando ele já está com um pouco mais de idade. Exatamente. Embora esteja mudando um pouco, mas é um pouco mais difícil. Então, ficar, para te arrumar um outro emprego, para ficar, completar aqueles 12 meses, um ano que falta ali, já fica mais difícil. Esse foi o intuito do legislador, João. Na verdade, da norma coletiva, né? Porque não é previsto na CLT. Mas esse é o intuito desta norma em proteger justamente esse trabalhador que já está, digamos, no fim da carreira profissional e aí faltar pouco para se aposentar e acabaria ficando prejudicado. Então, o primeiro passo que a gente dá aqui como conselho, como dica, é consultar a norma coletiva da sua categoria para ver se tem esse direito e se tiver, atentar para os requisitos. Que, geralmente, está no site do sindicato, né? Geralmente. Se não estiver no site, dá uma ligada para o sindicato, entre em contato para ver como é que tem acesso a essa norma coletiva. Bom, então vamos lá para a próxima pergunta da telespectadora Asmine. Tenho uma dúvida. Sei que o trabalhador pode bater o ponto até 5 minutos após o horário e isso também vale para a hora de saída. Isto é, pode sair 5 minutos antes. É verdade, doutor Diego? Sim, é verdade. Asmine, como é que funciona? Isso está na CLT, tá, João? Artigo 58, parágrafo 1º. Não serão descontados e nem computados como hora extra as variações de 5 minutos nos registros do cartão ponto. Mas atenção, isso é limitado a 10 minutos diários. Por que, João? Tem horário do almoço? Porque tem horário do almoço. Então, na verdade, o trabalhador tem 4 registros de ponto durante o dia. Entrada no trabalho, saída para o almoço, retorno do almoço e a saída do trabalho. Imagina, João, se o trabalhador, ele se atrasar 5 minutos aqui, 5 no almoço, 5 na volta do almoço e 5 na saída. Aí totaliza 20 minutos. Um dia. 3 dias dá 1 hora. Exatamente. Se calcular 25 dias úteis, dá 8 horas e meia, João. Dá 8 horas e meia, bastante. Imagina. É um dia de trabalho. É um dia de trabalho. Então, por esse motivo, se o trabalhador, por exemplo, 5 minutos em cada batida de atraso, aí ele vai ter 20 minutos descontados. Por quê? Porque passou dos 10 previstos no artigo 48 parágrafo 1º. Então, se for 5 minutos de atraso no início e 5 no final, aí está tolerável. Aí a lei prevê. O empregador vai ficar desconfiado que a pessoa está de má fé, né? Todos os dias. Está contando certinho ali. Está contando certinho, né? Mas a lei prevê. É, se é para uma eventualidade, né? A pessoa atrasa no trânsito, o ônibus atrasou. Ou, às vezes, ficou 3 minutinhos a mais também, não vai ganhar hora extra por isso, né? Se ficar no limite diário. Então, tem as mini. Respondendo objetivamente, tem a tolerância de 5 minutos, para mais ou para menos, né? Mas tem que cuidar que tem um limite de 10 minutos diários. Tá, boa, boa resposta. Muitas pessoas certamente se esclareceram bastante com essa resposta. Bom, temos a pergunta agora do telespectador Jefferson. Fui demitido sem justa causa. Posso entrar imediatamente com pedido de seguro-desemprego? Jefferson, pode entrar não tão imediatamente, tá? O que a lei prevê? Que o trabalhador, ele pode entrar com requerimento de seguro-desemprego a partir do sétimo dia de dispensa até o centésimo, vigésimo dia. Há bastante tempo. Tá? Então, de 7 a 120 dias que ele tem para formular o requerimento do seguro-desemprego. E aonde que o empregado faz esse requerimento, João? Hoje em dia, olha que interessante, ele pode ser encaminhado até pela carteira de trabalho digital, João. Ah, pela carteira digital. Mas, geralmente, o próprio empregador já dava essas orientações ali, o pessoal do RH, do departamento pessoal. Na teoria, sim. O empregador, ele tem a obrigação de fornecer as guias na dispensa sem justa causa, né? Ele fornece as guias do seguro-desemprego e o empregado pega essas guias e encaminha o benefício. Aí ele precisa ou encaminhar pela carteira digital ou no portal gov.br ou, para quem não é muito íntimo da internet, pode ligar para o telefone 158, agendar um horário na superintendência regional do trabalho, não é só no CINE que dá para encaminhar, tem a superintendência, tem a Secretaria Especial do Trabalho também encaminha. Então, pode marcar o encaminhamento por telefone ou pela internet, mas vai precisar, João, invariavelmente, ir presencialmente para finalizar o requerimento. Por que o governo faz isso? Pô, mas eu tenho que ir lá presencialmente. Até quem faz pela carteira digital tem que ir presencialmente. Tem que ir presencialmente. Por quê? Para evitar fraude. Então, o governo toma essa medida para evitar uma fraude no encaminhamento do benefício. Ele quer conferir que a pessoa, quer fazer um cara crachá, para conferir se é aquela pessoa mesmo que está encaminhando o benefício e aí, após o encaminhado, a pessoa vai receber, de acordo com o número de parcelas proporcionais ao tempo que ela ficou na empresa, e o valor também proporcional aos seus últimos salários. É quase imediatamente. Sete dias é uma semaninha, já pode entrar para você recitar. Exatamente. Não dá para demorar, embora o prazo seja maior, mas não dá para demorar muito, porque pode fazer falta esse dinheiro aí, né? É, quanto mais demorar para entrar com requerimento, mais vai demorar para cair o pagamento na conta. Bem importante. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Amanda. Devo retornar ao trabalho daqui a um mês. Estava em licença maternidade. Não quero parar de amamentar o meu filho, que estará apenas com quatro meses de idade. Pergunta, posso sair do trabalho para fazer isso e depois voltar? Ou seja, ela pode sair, amamentar e depois voltar ao trabalho? Vou ser prejudicada por isso? Amanda, primeiramente, parabéns pelo nenê. Ficamos muito felizes aqui por ti. E sim, você tem esse direito. Isso está lá na CLT. Tem uma parte da CLT, João, que é destinada à proteção da mulher. Então, aconselho que o pessoal dê uma lida lá. A partir do artigo 390, por aí, tem vários artigos de proteção da mulher. E o artigo 396 prevê que a mulher tem direito de amamentar o seu filho, inclusive advindo de adoção, João, até que ele complete seis meses e tem dois intervalos de meia hora para amamentação. Então, a mãe que recém voltou da licença-paternidade ainda tem direito de negociar com o seu empregador, pode negociar para fazer um intervalo de uma hora, juntar os dois de meia hora, ou entrar meia hora mais tarde no serviço, sair meia hora mais cedo, para fazer esses dois intervalos de amamentação. Ela pode sair uma hora antes ou chegar uma hora depois também? E isso é negociado com o empregador, tá, João? Mas pode sim. Se o empregador estiver de acordo, ela pode. Mas ela tem direito de dois intervalos de meia hora que podem ser negociados. Tá, e se a minha criança precisa, o meu nenê precisa estender a amamentação além de seis meses? Se tiver atestado médico, João, é possível estender esse período também. Aí, apresenta na empresa e aí vai estender o período de intervalos para amamentação também. Lembrando, além disso, que o artigo 394 da CLT, ele diz que gestante e lactante, ou seja, quem está amamentando, não pode trabalhar em local insalubre, João. Ah, então... Tem mais essa ressalva. Se for local insalubre, a empresa tem que realocar aquela funcionária para algum local... Numa metalúrgica, num posto de combustível... Exatamente. Ou a empresa realoca essa funcionária para um local totalmente seguro, longe dos agentes nocivos da insalubridade, ou a minha empresa não tem como. Eu não tenho nenhum local salubre para ela trabalhar. Bom, aí tem que afastar ela para o NSS. Aí ela fica recebendo do NSS, a empresa adianta e depois compensa na guia de GPS lá. A empresa compensa com o NSS. Não, é bem importante essa questão. Essa aí, o pessoal acaba esquecendo, né? Que quem trabalha em lugares salubres... Até esses dias você estava num posto e tinha uma frentista, né? Então, tipo, se ela estivesse grávida, ela deveria ser afastada daquela função e ir para uma área mais administrativa no posto, por exemplo. Se não tiver nenhuma função que fique isento de agentes insalubres, a pessoa tem que ser afastada para o NSS. Bom, a conversa está muito boa, a entrevista está ótima, mas vamos fazer um intervalinho de um minutinho, rapidinho. Já esperamos vocês. Já, já voltamos. Bom, falei que o intervalo é rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando você de casa que se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, área tributária, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem ou mensagem de voz no telefone 51-985-946-773, também está aparecendo na tela, e o nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br. Então, já voltamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, o doutor Diego Paim, falando sobre direito do trabalho, respondendo, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é o telespectador Gustavo. Ele manda a seguinte pergunta. De uma hora para a outra, o meu empregador reduziu o meu salário. Reclamei e me disseram que a empresa está passando por dificuldades, por momentos difíceis, e para não demitir as pessoas, reduziu o salário de todo mundo. Eu não deveria ser consultado sobre isso antes? Fui pego de surpresa. Olha, Gustavo, nem precisaria ser consultado, porque isso está completamente errado. Então, consultando ou não vocês, a empresa não pode fazer isso. Por quê? No direito do trabalho, na relação de trabalho, existe um princípio que é o princípio da irredutibilidade salarial. Ou seja, a empresa não pode reduzir o salário dos empregados. Por que isso, João? Porque o empregado, ele recebe um salário para se manter, para manter a família dele. E a partir do momento que ele adquire uma condição, ele se adequa àquela condição. Assume compromissos financeiros. Assume compromissos, assume contas. E nós sabemos que, infelizmente, não temos uma cultura muito econômica no Brasil. Então, os trabalhadores acabam não guardando dinheiro por uma precaução. E às vezes, aqueles que têm uma renda mais baixa, mais difícil, fica ainda. Não, quase impossível, né, João? Quase impossível. Quem ganha o salário mínimo, por exemplo, tem que fazer malabarismo para equilibrar as contas. Então, por este motivo, é que a empresa não pode reduzir o salário. Tem duas exceções só, João, basicamente duas, que permite a empresa reduzir o salário. Primeira delas, nós vimos isso na pandemia, é quando a norma coletiva da categoria, ou seja, quando os sindicatos, negociando, chegam no consenso de reduzir o salário de uma determinada categoria. Para evitar uma demissão em massa. Exatamente. São situações excepcionais também. Não é do dia para a noite o sindicato, tá, vou resolver e reduzir aqui. Não, tem que ser de uma forma bem fundamentada e justificável. E a outra alternativa, a outra exceção, a regra da irreductibilidade, é quando o empregado negocia com o seu empregador uma redução da carga horária. Mas, prestem atenção, tem que ser vantajoso para o empregado. Não basta somente o empregador chegar, ó, agora de oito horas vai trabalhar quatro e eu vou reduzir o seu salário. Ele, pô, mas eu não queria isso. Se o empregado concordar e for vantajoso para o empregado, às vezes, João, o empregado vai fazer uma faculdade e vai ter que reduzir a carga horária. Sim. Aí, para ele, é vantagem reduzir. E aí, nessa hipótese também, o empregador pode reduzir proporcionalmente a jornada e o salário. Mas, salvo essas duas hipóteses de redução proporcional de jornada e de negociação coletiva, a empresa não pode reduzir salário. E aí, eu preciso ser um pouquinho radical, um pouquinho duro, né, João? A empresa, ela assume os riscos do negócio. Quais são os riscos? De dar tudo certo ou dar tudo errado. E a empresa lucra, o empregado não lucra com o negócio. Então, a empresa tem que fazer uma previsão orçamentária, tem que tomar as precauções devidas, tem que consultar a Fortus, lá, fazer uma consultoria forte para a preventiva, para que não ocorra essa situação. É, eu vejo também dessas montadoras, às vezes, tem, está pensando em sair o lay-off, né, de, de, tem essas negociações, mas são negociações com o sindicato, daí não é assim. É, não, aí tem negociação. E é negociado e amplamente comunicado e não é da noite para o dia, é a partir de tal período, né. Exatamente, João. Mas, enfim, ao fim e ao cabo, quem não pode ser prejudicado é o empregado, né. É, mas essa questão da redução que tem que ser vantajosa, eu não sabia que é importante isso. Um filho está com dificuldade na escola, o pai ou a mãe quer ficar um pouco mais tempo e negocia essa redução. Perfeito, aí está ok. Bom, vamos para a próxima pergunta do telespectador Ernesto. Ele fala, faz mais de dez dias que fui demitido e ainda não recebi nada. Estão me enrolando. Dizem que será semana que vem e isso está sendo dito desde o primeiro dia. O que posso fazer? Quais são os meus direitos? É o Ernesto, doutor Diego, que está perguntando. Ernesto, teu primeiro direito você já exerceu, que é mandar a pergunta para o consumidor em pauta. É isso. E eu digo, com certeza estão te enrolando. É aquela história, né, João? Não, na outra semana, mas aí vai ficando para outra semana sempre. O que a CLT prevê, Ernesto? Artigo 477. A empresa, ela tem até dez dias corridos após a dispensa do empregado, após o término do contrato de trabalho para efetuar o pagamento de toda a rescisão, isso inclui a multa do FGTS, mais o valor que está descrito no termo de rescisão. E também, João, entregar para o empregado as guias do seguro-desemprego, a chave de liberação do FGTS, tudo isso em dez dias. Eu vou fazer uma outra pergunta. E se os dez dias que é no sábado, tem que pagar antes, hein? É, sábado, ele é considerado dia útil para pagamento de salário, né? Então, ele é considerado também dia para pagamento de rescisão. Pode pagar no sábado, então? Sim, pagar no sábado. E se que é no domingo? Paga na segunda ou paga na sexta? Aí pode pagar na segunda, tá? Porque aí o domingo não é dia útil para pagamento de salário. Mas, voltando aqui, Ernesto, se a empresa descumpriu os dez dias, João, o que acontece? Acontece, paga a multa no valor de um salário do empregado que vai para o bolso do empregado. Normalmente... Se não pagar? Se não pagar, entra com uma ação trabalhista para buscar o pagamento da rescisão, da multa e dos juros de correção monetária. procurar um advogado especializado para poder auxiliar nesse processo, para poder ter os seus direitos garantidos, né? Com certeza. Bom, estamos aqui com a pergunta da telespectadora Matilde. Estou me afastando e não me demitindo da minha empresa. Farei um curso de aperfeiçoamento na minha área durante seis meses. Posso entrar com um pedido de seguro-desemprego? Vou ficar sem receber da minha empresa e preciso de dinheiro. Doutor Diego, que esclarece para a telespectadora Matilde. João, às vezes, as perguntas dos telespectadores parecem perguntas de concurso público, né? Para juiz. Porque é cheio de detalhe. Matilde, vamos lá, vamos por partes, tá? Existe o afastamento do empregado para fins de curso de qualificação profissional ofertado pelo empregador, tá? No teu caso, você referiu que seriam seis meses. Não pode. O período máximo desse... Porque o contrato fica suspenso durante esse período, né? O que significa suspensão? Sem trabalho e sem salário. Mas continua na carteira ali. Continua empregado? Continua empregado. O contrato fica suspenso, né? Bota ele no cabide e depois retoma ele de volta. Mas o prazo máximo é de dois a cinco meses. Pode, se daí, ficar suspenso? Aí pode, dois a cinco meses, tá? E não pode prorrogar. Tem que esperar ainda 16 meses para fazer outro curso de qualificação. E aí, nesta hipótese, a lei prevê, a CLT prevê, é o artigo 476. Prevê que o empregador pode dar uma ajuda remuneratória durante esse período, mas não é obrigado. Não é obrigado. Em compensação, ela tem direito de encaminhar um benefício que é quase igual ao seguro-desemprego. Inclusive, está previsto na lei do seguro-desemprego e segue as mesmas regras, basicamente. Tirando o fato de que a pessoa não é dispensada. Ela está com contrato suspenso, mas ela pode encaminhar um benefício para receber enquanto estiver fazendo o curso de qualificação profissional. Ah, essa aí eu não sabia. Muita gente está assistindo, com certeza também não sabia. Porque eu tenho amigos conhecidos que se afastaram para fazer um curso de intercâmbio fora do Brasil, uma pós-graduação fora do Brasil. Mas tem que ser oferecido pelo empregador. Tem que ser um curso de qualificação oferecido pelo empregador e negociado com ele. Não basta o empregado ah, eu vou fazer um curso fora, por minha conta. Aí já não vale essa regra. Mas dessa ajuda de seguro-desemprego, hein? Isso, aí já não vale essa regra. Ah, tá. Essa opção de pegar o seguro... É uma espécie de seguro-desemprego, não é bem seguro-desemprego, mas é um benefício equivalente. É só para hipótese de suspensão do contrato para curso de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Isso foi usado, João, deve-se lembrar, no início da pandemia. Quando fechou tudo, ninguém sabia o que fazer. Eu lembro que teve um ou dois sindicatos aqui de Porto Alegre que ofertaram esse curso justamente para as pessoas não ficarem... Estava todo mundo perdido na época, então não tinha muita saída, até vir as primeiras MPs, né? Então, uma das saídas foi esse curso na época da pandemia. Ah, interessante. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta de um telespectador anônimo. É importante, porque às vezes a pessoa esquece de botar o nome, manda a pergunta, não esquece de colocar o seu nome, que nós vamos falar o seu nome aqui no ar. Tem um pequeno negócio de marcenaria. Quero colocar meu filho de 11 anos para trabalhar comigo, mas estão dizendo que eu não posso. O que eu estaria promover no trabalho infantil? É verdade isso? O que eu posso fazer? É verdade, né, João? Pela legislação brasileira, o trabalho, né, ele é proibido para menores de 16 anos, o trabalho formal, carteira assinada. A única exceção é o menor aprendiz, João, que daí vai dos 14 até os 24 anos, o contrato de aprendizagem que nós chamamos, que é parecido, é uma mistura entre o estágio e o contrato formal, carteira assinada. é o contrato de aprendiz, mas tem vários requisitos e especificidades. Se, por exemplo, for trabalho perigoso, insalubre ou noturno, aí é só a partir de 18 anos. Está aí o estágio, que não é carteira assinada, o estágio a partir de 16 anos também. Então, respondendo objetivamente a pergunta do nosso telespectador anônimo, não pode, pela legislação brasileira, colocar o seu filho de 11 anos para trabalhar. E aí as pessoas pensam às vezes, pô, mas é melhor estar trabalhando com o pai do que fazendo coisa errada na rua, né? Mas, não. Por que existe essa regra, essa lei, João? Primeiro lugar, criança não tem que trabalhar. O ideal, o mundo ideal é que a criança somente estude, brinque, tenha um crescimento saudável. Expor a criança a um trabalho, ela vai correr risco de acidente de trabalho. Pô, numa marcenaria, tem um risco de estudo. Numa marcenaria, alto risco de corte, de acidente de trabalho, de fadiga muscular, porque a criança não tem ainda o organismo para suportar uma carga de trabalho, ainda que reduzida, né? Pode, isso tem estatísticas, né, João? Pode gerar uma LER, uma lesão por esforço repetitivo, precocemente. Fora que questões sociais, enfim, tem N motivos, mas, resumindo, a legislação brasileira proíbe o trabalho do menor só a partir de 16 anos, carteira assinada, com essas exceções que eu falei antes. Então, Diego, muito obrigado. Ficaram perguntas sendo respondidas, mas vão ser guardadas para o próximo programa para você responder aqui para os nossos três espectadores. Agradeço e até amanhã estamos de volta. Um grande abraço a todos.